Graciele criticada pelo deboche e cinismo. Olha, eu vou deixar um vídeo aqui pra vocês verem, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário. Não é que Graciele disse que adora ficar junto de família e as pessoas não fizeram por menos. Que mulher crítica. Como é que a mulher diz uma coisa dessa? Destrói. Onde chega, destrói a família. Só se for junto à família dela. Porque da dizezé, ela não gosta de ninguém. Deixa aí o seu comentário e veja o vídeo. É o aniversário da minha sogra. Ai, que gostoso, gente. Encontrar a família, estar com a família. Amanhã é o aniversário da minha sogra de 80 anos. O aniversário dela, na verdade, foi sexta. Mas a festa vai ser amanhã. Eles vão fazer uma festinha pra ela em comemoração a 80 anos. O que merece, né? E ela está maravilhosa. Então amanhã é dia de festa.